Oi gente, hoje em dia eu vou montar esse ventilador A gente vai pegar a base Vou pegar o ventilador Pode cair Pera Então a gente vai passar nessa parte Ai Sua presa Do 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 Ai meu Deus Não tem como errar Se errar ela Tem que ser Desse jeito olha Agora a gente vai tirar esse daqui Rápido Grátis Agora a gente vai colocar Aqui Aqui Agora eu vou colocar para o fofinho Desistiu de gravar? Eu sei que ele está gravando Olha Quer gravar de novo? Desliga isso aí para não botar assim Acho que fica melhor assim Não papai Acabei de montar Não precisa Dá para ver Agora Agora Vamos colocar aqui Vamos colocar para ligar Aqui é Lugar Ligar Aqui é Lugar para ligar Vem tá Então onde é que eu vou pegar? Viu? Ai Meu Deus Olha Gente olha Muito bom Olha Gente olha Tem gelado muito alto Está muito bom Vocês gostaram? Agora Vamos Vamos Um Dois Ali Dois 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 Olha Olha Gente Ai Pronto, gente Foi muito bom Do Mundial Espero que vocês tenham gostado desse mutilador Gente, esse mutilador foi comprado da Tia Maria Esse mutilador foi comprado da Tia Maria Tia Maria, eu vou ver esse mutilador de novo Vamos lá Mais uma Minha Foi esse mutilador É um Mundial Vou mostrar a vocês Como é que é esse mutilador Mundial Olha Espero que vocês tenham gostado do canal Dê esse mutilador Que faz Que faz Vocês gostaram Vocês gostaram Sim ou não Deixa eu falar que vocês gostaram Dei esse mutilador Do Mundial Agora, surpresinha Gente, esse ventilador acabou de ficar super Acabou de ficar super Super Esse ventilador Tchau, gente, deixa seu like